A Groh contratou a gente mais uma vez para fazer uma foto de um dos brinquedos deles que logo mais vai estar nas prateleiras. Bom, e hoje o jobzinho a gente quer mostrar, o setzinho que a gente está montando e vai mostrar um pouquinho da ideia. A Groh vai lançar mais um brinquedo que é um quebra-cabeça. A Groh é muito famosa. Eles vão lançar um quebra-cabeça de sorvetes derretendo. Cara, se a foto ficar como ela está aqui, o negócio vai ficar maravilhoso. Bem colorido. A gente tem uma referência que essa aqui que o Renato deu para a gente. Falou, Felipe, a gente tem que reproduzir essa foto em alta qualidade para lançar um puzzle. A puzzle é o quebra-cabeça. E a ideia é reproduzir isso, essa referência, numa foto de altíssima qualidade aqui dentro com sorvetes de verdade derretendo. Uma forma de picolé. Estão 16 picolés aqui. 16 forminhas. Vou fazer essa última. Aqui que eu peguei copo e minhas tintas aqui. Eu tenho tintas Ecoline que estão muito tempo guardadas, estão evaporando. Então eu estou usando ela. Eu fiz todas as cores quentes até agora. Faltou. Então eu vou completar com mais água. Um pouquinho só. Vou completar de roxo. Eu não sei que cor que vai dar no final. Mas a gente vai poder fazer acertos no Photoshop depois, né? Então não precisa ficar muito preocupado. Ups, essa coisa é linda, hein? Olha isso. Vamos lá, ó. A câmera, ela vai vindo aqui. O cenário está aqui, ó. É essa coisinha mesmo. A gente está usando uma chapa aqui de... Cara, eu acho que isso é polietileno, tá? É uma chapa que ela dobra. A gente usa bastante isso aqui pra fazer os steel também. Então os sorvetes vão vim aqui em cima dessa chapa. Então a gente vai utilizar... Está aqui, ó. 6D. Ela está com a 50. Mas eu acho que a gente vai utilizar essa 100 milímetros. Aqui é a 24. A 24, perdão. A 100 milímetros está lá dentro, é a macro. Mas aí não dá, porque é muito fechadinho. Cara, essa... A 24, eu amo essa lente. Essa lente é do Felipe. Versátil, né? Versátil demais. Dá pra fazer tudo com ela, cara. Procura, dá uma pesquisada aí no YouTube sobre a 24. Se um dia, talvez... Não sei se a gente faça um review. A gente pode fazer um review sobre a 24. A gente pode fazer um review sobre a 24 e colocar vários trabalhos. É muito legal. Cara, prometo. Vai ter review da 24. Apesar de ter vários por aí, a gente pode fazer um também. Então a câmera, cara, ela vai ficar aqui, ó. Vamos encaixar ela ali? Vamos encaixar. Aqui, ó. Cara, está pisando no set mesmo, ó. Por isso que a gente trabalha descalço, né, Manila? De venha não pega nada. Meia, bermudas, fotógrafo. Isso aqui dá um medo, né? Cara, dá até porque ela, ó. Ela fala aqui. A gente nunca sabe se vai ou não vai. Tá travada. Travou. Apertou. Cara, isso aqui, ó. É a minha conversa com o Renato. Magnão. 59 por 45. O que que é isso? A gente vai fazer literalmente um quebra-cabeça. Então ele tem uma medida exata, né? Qual que é o tamanho? 59 por 45. Então, ó. Sim, eu preciso de ajuda. E aí, Felipe, começou. Começou. Cara, a gente foi já montou. O Renato já chegou. Ele pirou no cenário novo, na iluminação bem louca. Ele quis aparecer no vídeo. Mano, não quis. Olha a elegância aqui. Olha a elegância que esse homem veio, velho. Olha o Renato. Renato, apareça. Não, os caras ficam me filmando aqui. Eu tive que cortar o cabelo, entendeu? Porque... Não, não, não. Mas Deus, depois... É quem não sabe, o Renato é o presidente do artista. Pô, quer dizer, o caro do outro. Não, não. Eu sou o diretor do optar. Animal, velho. É isso aí. Vamos fazer. Vamos só botar o sorvete no chão e... Então, o setzinho tá pronto, né? Bora montar. Renato, a gente pode só observar você montando? Ou você quer que a gente monte? Toma, pode montar. Eu vou soltar ele. Quem na real, traz pra cá. A gente monta tudo junto aqui. Eu vou filmando. E, ó, mexendo aqui, ó. Os negócios já tá... Não conseguiu fazer a foto ainda. E os picolés já tão derretendo, velho. Olha esse aqui. Ó, mexendo em tempo real. Que bonitinho, ó. Vou acertar esse aqui que tá torto. Só que tá tempo real, ali, ó. Os caras, tecnologia, né? Que é, velho. Não é lampe-lambi, não. Apesar de falar sorvete, não é lampe-lambi. Ah, acho que isso aqui não vai pro... Pro vlog, até a dúvida sem graça. Vai. Animal. E aí? Pode clicar aí. Mano, eu tenho uma mais errada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, 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 oito. É, tem dois a mais. Cinco, seis, sete, oito, oito. Tá faltando dois. Ô, Renatão, deixa eu passar. Faltando dois. Deixa eu passar. Felipão, como é isso que tá ficando? Explica pro pessoal. Cara, tá ficando bonito. Deixa eu arrumar ali pro Renato. Já tu fez um steak aí, né? Fiz alguma... Ah, não, relaxa. Ah, não sei se te ajuda. Tá misturando, velho. É, vai ficar bonito isso, hein? Tá misturando. Ai, que cê. Quer que limpa esse roxo de cima, de baixo? Não, não, deixa eu. É a verdade que é uma lanha, né, Fih? Tá. Tá maravão. Essa aqui? Esparou, pô. Então, mas... E aí, qual que é o lance aqui, ó? A gente já fez as fotos do sorvete inteiro. Só que agora ele começa a derreter, lógico, né? Gelo. E agora, pra se misturar e a gente chegar naquele resultado, depois a gente vai trabalhar com as camadas no Photoshop. Então, a ideia agora é vir brincando aqui, ó, com a água. Fazendo aqui, ó. Tá vendo? Misturou. Agora eu vou misturar aqui, ó. Lembra que eu falei que o senhor não seria um jovem bem gostosinho? Tá saindo. Ó, misturei. Da hora, velho. Manja? E agora, a foto, o que vai mandar aqui agora é só a água de baixo. Depois a gente vai trabalhar com as camadas e a gente pode até mostrar esse resultado depois. Renato vai pintar literalmente o sorvete. Vamos ver se dá certo. Vai dar certo, pô. Ó a produção que a gente teve que montar aqui, ó. Vou filmar de todos os lados. Se liga nas iluminações. Aqui é pro vlog, né? Essa luz aqui, ó, é a principal. Tá dando um recortezinho nos sorvetes. Essa aqui tá dando um preenchimento ali na... Ela é metade da carga literalmente na parte azul. E a gente tá vendo aí que o cenário vai ficar bem louco, cara. Tome esse sorvete pra ver o que acontece. Tome. O que acontece com esse sorvete se tu mais, Renato? Fala pra mim. Tão gostou bom em tinta. Van Gogh, né? Que cara tomava tinta, né? Van Gogh tomava tinta. Por que que a gente não pode tomar, né, não? Pô. Legal, hein? Acho que o lance agora é aqui, ó. Aqui, ó. Olha, sobrou. Essa aqui é a famosa foto artística. E aí, curtiram? O que você achou, Renatão, do trampo? Ela já viu umas fotos aí. Tá, ficou lindo, viu? A gente fica imaginando como é que vai ficar, só ficar bom. E olha que você tem o primeiro clique, você fala assim, putz, né? Já que a gente já tem uma série de experiências, você sabe, mesmo o primeiro clique, não sendo o final, é aquele que vai resolver a questão, você vai falar, ah, acertamos, tá no caminho certo, a iluminação tava linda, o brilho do sorvete ficou super bacana e a gente tem que trabalhar muito rápido, né, com esse tipo de... Essa foi a única coisa que eu fiquei triste nesse idioma, foi tão rápido, colocou o sorvete e ainda deu pra fazer umas brincadeiras. Que horas você chegou? Era 12h20, 12h30, vai, sei lá. Três horas. A gente começou a fotografar três horas, agora são quatro. Acabou, foi. Mas foi bem legal, gostei bastante de registrado, inclusive, algumas coisas a gente vai pegar pra fazer um quadro aqui pro estúdio, depois a gente mostra aí no canal. É, planejamento, né, filho? Que a foto não começou agora. Foi rápido clicar a foto, mas a gente tá... A foto começou faz tempo, hein? Ah, pra planejar o tamanho que ia ser, o sorvete, que cor que a gente ia colocar, qual era a forma, onde comprou o palidinho, a palidinha de cores, né? Comprou 40, compramos 40 suportes de escova de dente pra simular o sorvete, tá tudo aí, não funciona. Não fui usando outra coisa. Mas o resultado deu bom. Deu bom. Achei que foi bonito pra caramba. Assim que finalizar o jovem que tiver aqui no canal do pessoal, vou disponibilizar dois quebra-cabeças pra ele sortear, pra quem curtir. Ah, tá ingerido. Pode ser? Pode ser. Que legal. Então, ó, pra participar tem que se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixa aí nos comentários, porque, cara, dois quebra-cabeças. O quebra-cabeça do picolé que a gente vai fazer um pouco. Muito obrigado, Renato. Valeu, Grow.